Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Foi confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil. O anúncio foi feito no final da manhã pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele informou que a contraprova do teste feita pelo Instituto Adolfo Lutz deu resultado positivo. O ministro procurou tranquilizar a população. Das gripes históricas com letalidade maior, ela se comporta bem a menor e ela tem uma transmissibilidade similar a determinadas gripes que a humanidade já superou e já passou. Não dá para se fazer medidas restritivas, o mundo é um mundo global, é um mundo conectado, então nós iremos atravessar analisando agora com os pesquisadores brasileiros, com os epidemiologistas brasileiros, qual é o comportamento desse vírus num país tropical no momento que nós estamos. O paciente infectado é um homem com 61 anos. Ele retornou ao Brasil na sexta-feira passada depois de ter estado no norte da Itália, região considerada foco da doença na Europa. O secretário estadual de saúde de São Paulo, que se reuniu em Brasília com o ministro Mandetta, falou sobre a situação do paciente. Este paciente está bem, ele está em casa, num isolamento domiciliar, junto com a sua família. E assim, uma vez terminados os sintomas que ele apresentou, ele deixará de estar na situação de paciente isolado e volta à sua vida normal. Desde ontem, após saber do laudo positivo, o Ministério da Saúde, pelas redes sociais, comunicou o fato à população e lembrou que todas as medidas preventivas estão sendo tomadas de acordo com o protocolo da OMS. E a Anvisa solicitou à companhia aérea que transportou o brasileiro infectado a lista de passageiros do voo. Essa lista aí já foi encaminhada para o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde para a investigação dos passageiros do voo que tiveram contato com o caso. A Anvisa também aumentou o rigor no monitoramento dos voos vindos dos países que já tiveram casos confirmados da doença. Portanto, agora, ter viajado pela Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas, França, Irã, Itália e Malásia passou a ser critério de alerta. Aí a lista já contava com o Japão, Singapura, Coreia do Norte e outros países asiáticos, além, é claro, da própria China. Existe uma recomendação da Anvisa para que os brasileiros que estiveram nesses países e apresentarem sintomas como tosse, febre, dificuldades para respirar e outros sintomas respiratórios, esses devem procurar imediatamente um atendimento médico. A gente fica por aqui. Mais informações na próxima edição. Até lá!